Me Odre Despedida lá se vai agar Errante num deserto caminhar E pra aumentar a sua dor A água do óleo se acabou E com sede no deserto Ismael chorou E a gata é meu Arteu em desespero o seu coração Por onde ela passava era só sequidão E a cada passo aumentava o choro do menino O tempo passou A gata é só consigo, vamos perecer Pra não ver o seu filho de sede morrer Pôs debaixo de um arbusto e se foi chorando Mas o anjo do Senhor é dor do céu Porque temes agar Toma teu filho pela mão e pare de chorar Pois Deus ouviu dos altos céus A vosso menino E o deserto Deus não vai te deixar morrer Pois Ele cuida de você Até nos mínimos detalhes E se acabou Do teu odre água e o pão Creia Deus tem provisão Pra agir no de repente Pare de chorar e de pensar em desistir Quem a Deus irá agir Vai ser negócio de crente Se no teu deserto Por susto não encontrar Se for preciso Deus fará O teu choro primeiro Pra você beber E a gata é meu Ardeu em desespero Seu coração Por onde ela passava Era só sequidão E a cada passo aumentava O choro do menino O tempo passou A gata é só consigo, vamos perecer Pra não ver o seu filho de sede morrer Pôs debaixo de um arbusto E se foi chorando Mas o anjo do Senhor Gratou do céu Porque tem me zagar Toma teu filho pela mão E pare de chorar Pois Deus ouviu dos altos céus A vosso menino No deserto Deus Não vai te deixar morrer Pois Ele cuida de você Até nos mínimos detalhes E se acabou Do teu ódio Agua e pão Creia Deus Tem provisão Pra agir No de repente Pare de chorar E de pensar em desistir Ei, adeus irá agir Vai ser negócio de crente Se no teu deserto Posso tudo ao encontrar Se for preciso Deus fará Do teu choro um ribeiro Pra você beber Pra você beber Do teu choro um ribeiro 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 Pra você beber